Pessoal, eu estava aqui pensando, lendo o nosso Salib Imagaldi, que a projeção que eu consigo fazer em relação ao futuro é porque a gente parte da ideia de que existe uma essência humana, atividades humanas que são necessárias e que se repetem no tempo. Todo o problema dos futuristas amadores, na minha opinião, é que eles enxergam a revolução digital como um fenômeno social único. E aí que está, talvez, o grande pulo do gato quando a gente começa a falar de futurismo científico. Porque se existe um fenômeno que está abalando tanto a sociedade, a gente tem que procurar causas desses fenômenos. E aí que vem a ciência. A ciência vai procurar as causas, a filosofia vai procurar as causas. Por que a gente está fazendo isso? Qual é o motivo que a gente está fazendo isso? Nós já fizemos isso antes? Com certeza fizemos. Porque se estamos fazendo, é o que a gente já fez antes. Então temos que colocar isso na história. E aí você caminha na antropologia cognitiva. A ideia da antropologia cognitiva, o resgate do Pierre Lévy, do Mark Lohan, etc., que trabalha com a antropologia cognitiva, é o estudo das mudanças de mídia no passado. O que estrutura a economia? São os fenômenos econômicos que acontecem no passado que você vai analisar. Crises de desemprego, crises de recessão, inflação. Então, ah, eu vou estudar a inflação. Tá, mas a inflação não é a primeira vez que acontece? Onde é que já aconteceu? De que maneira aconteceu? Por que que aconteceu? Como é que você evita? Que tipo de crise inflacionária você está tendo? Que tipo de crise de recessão você está tendo? Que tipo de crise que você está tendo de desemprego? Para você poder classificar e dizer, olha, essa crise aqui aconteceu em tal lugar, toda vez que você faz três pontinhos acontece tal coisinha. Então, no momento em que você tem o futurismo amador, o que eles não fazem? Eles não estão trabalhando como um fenômeno social recorrente. E é isso que tem que se procurar. Por exemplo, você vai pegar no livro, você vai ver, Revolução Industrial. Ok, Revolução Industrial é um fenômeno o quê? É econômico? É um fenômeno social, econômico? Ok. Quais são os motivos das revoluções industriais? Quais são os motivos das revoluções industriais? Ah, surge uma nova mídia? Surge uma nova tecnologia de energia? Para você poder caracterizar as revoluções industriais? Ah, nós estamos na quarta. Ok. Qual é o motivo? Qual é o desenho que a gente poderia dizer que vem à quinta? O que se caracteriza uma revolução industrial? É uma mudança da substituição da força de trabalho, da força de trabalho humana para as máquinas, dos cavalos para as máquinas? O que caracteriza? Então, você tem que definir. E aí eles começam. Ora é uma mudança administrativa, ora é a chegada de uma nova tecnologia, e aí você diz, isso é uma revolução industrial, então isso é a quarta? Sabe qual é a sensação que eu tenho? Isso até rolou aqui no papo sobre essa discussão. Isso foi no intermediário. O Renato falando sobre... Quinta, agora o Japão está falando Sociedade 5.0. E aí você começa, entendeu? Parece até a Operação Lava Jato, que toda vez que você vai sair para a rua, você inventa um nome, sem consistência nenhuma. Então tem que ter uma base para a gente poder entender a essência humana. A essência humana precisa ser compreendida para você poder, a partir dessa essência humana, sacar o seguinte, que o ser humano se adapta para manter a sua essência. Se você entende a essência, você entende melhor a adaptação. Agora, se você começa a olhar para a adaptação e não ver que o ser humano quer manter a sua essência, você não consegue enxergar nada. O que vocês me dizem?